Ali você compra ingresso no valor de R$ 90,00 ou R$ 45,00, se não tiver o passaporte. E já faz fotos no fundo de chroma key, antes de entrar lá no parque ainda. Mais pra frente, lá dentro do parque, vão te mostrar as fotos. E certamente você vai querer alguma. Eles fazem umas montagens. Filha, você ficou enrolando, arrumei o Júlia. Ó, vou mostrar seu irmãozinho. Oh, chupetinha. Nesse local é só a bilheteria. O parque é no meio da mata e uma van que nos leva até lá. O percurso todo é autoguiado. E quando você acaba o passeio, toca a campainha e a van vem te buscar. O microônibus deixa a gente aqui. E agora temos duas trilhas. Trilha 1 e trilha 2. Não, minha mamãe. Não, minha mamãe. No serviço público tem muita gente parecida, viu? De braço curto. Não só no público, né? Acho que no privado também. Esse aqui é o pachycefalossauro. Ele está mudando a marcha de um carro manual. Olha lá, terceira, quarta. Olha o olhar da minha sogra quando os filhos dizem que vão comer na casa dela. No domingo, a bicha vira mais que onça. Vira um Edmontonha. Olha o olhar. Sangue nos olhos. Que rabo, hein? Está uma escovada nesses dentes aí, hein? Deixa eu ver. Olha lá, está balançando o rabinho e é bonzinho. É seu, filhotinho. Ô, bebê. Essa é a imagem do tiranossauro tirando o atraso. Olha lá. A fêmea até vira os olhinhos. Ai, mordidinha de amor. Mulher é tudo igual, né? Capota o carro e ainda quer fazer pose para falar marido, foi sem querer. Vamos lá na língua dele. Abre a boquinha, vamos ver os dentinhos. Dois, só. Os molares. Deixa eu me safar. Deixa eu ver. Vamos lá. Tchau. E aí